Fala meus queridos, bom vídeo, hoje estamos aqui, continuando com a nossa série do DA, o segundo episódio da série, jogando pelo GeForce não, agora, vamos tirar o teclado aqui agora, olha só que top, bom, deixa o seu like, se inscreva no canal, hoje a gente vai jogar com o Alossauro temido, ou seja, já temos uma thumbnail, vamos pegar essa aqui, que tá aqui, vamos encontrar no server, vamos entrar nesse daqui de 150, vamos confirmar agora, conforme, e agora, mano, bora lá, zé, vamos criar um Alossauro, né, isso não salvou, mas eu não sei que ele salvou, né, galera, salvou, mano, ele tá com muita fome, e ele tá machucado, tá, galera, ele tava tomando dano e foi atacado por Cerato, sobreviveu ainda, eu tô perto do Porto, se não me engano, vamos ver o Faro aqui, ae, mano, olha só, pra comer a tecla X, pensei que era a tecla E, mas é X, vamos, tem Ava aqui perto, galera, tem Ava, vou tentar achar, bom, galera, o Ava faz esse som assim, vamos tentar achar, né, mano, esse som dá até medo, velho, tem uns pegados, são minhas, tá, galera, pegados, são 100% minhas, tá, deixa eu ir daqui pro lago, que fica logo ali, lembrando, galera, eu acho que tem algum dinossauro aqui, a gente precisa de caçar, epa, velho, tá anoitecendo, aí, ó, já dá pra usar Night Beasel, galera, mas eu não vou usar agora, eu chamei com a pouca caridade, tá no máximo, mano, vamos tentar achar aqui, ah, deixa eu ver se a gente já dá pra dar Gold aqui, X, C, não, galera, não dá pra dar Gold, ó, a gente já deu, ó, o Sauros Juvenu, é, galera, ainda não dá, e a gente tá com muita fome, estamos com 21 de fome, a gente tá com muita fome, vamos andar aqui, não, não, eu gritei, vou usar o faro de novo pra tentar achar alguém, eu quero tentar achar pelo menos, galera, um, um ave, isso é um grande alimento pra gente, um grande alimento, banquete gigante, mano, o nosso tamanho é um banquete grande, galera, vamos ver se pra cá tem alguma carcaça, porque aqui geralmente tem carcaça, né, eu tô no porto, do lado do porto, então, vamos tomar cuidado, é por aqui, o lago, é aqui, ó, eu bati ela na pedra, isso é na pedra, aqui, galera, o lagoinho, a qualidade não é daqueles, não tá daqueles, ó, bonitasse, não é, é x, eu desci, muito barulho, agora, galera, vamos te deixar comida, né, que é o conforto agora, não, vamos lá pro porto, que é aqui no canto, a gente seguindo pra cá, a gente vai ficar com o porto, e vamos ver se a gente tem comida aqui, né, com certeza vai ter comida, lá tem muita, tão quase curado aqui, deixa eu, passa aqui, passa aqui, passa, passa, caramba, mano, ele bugou, velho, aí ele bugou, vamos correr pra frente, porque é pra cá, porque tem um ladinho aqui, aqui não não, galera, o porto, é um lugar perigoso pra crescer, mas, é o melhor lugar pra se crescer, porque tem comida lá, deixa eu sentar um pouquinho aqui, tá horrível, mano, 17, 17, vamos levantar, não quero ficar deitado aqui, é muito perigoso, ó, tem ava aqui perto, mano, tem ava aqui, aí o porto ali, ó galera, o porto, nós estamos exatamente no porto, mas ele é pra cá, ó aqui o grandão, ó, aqui no cantinho, bom, a gente está numa família de alossauros, vamos ver se a gente quiser encontrar outros alossauros aqui, né, vocês não vai ter, que é o central daí, praticamente, né, ó, a gente tem alguma coisa, que eu acho que é uma carcaça, mano, ou não é nada, então te vê, é, mano, não é nada, mas tem alguma coisa aqui, vocês viram, o que é isso aqui, ah lá, mano, o avacerato, mas tem uma carcassinha aqui, vamos comer isso aqui, o avinho aí no canto, vocês viram, galera, é muito, muito só como ver, mano, bom, não sei, o avinho comendo na frente do avão e o barulho da carne, é, é, agonia, esse barulho, de chave, da na carne, bom, essa carcassinha vai ajudar, o ava mais ainda, mas eu come essa carcassinha pra se manter, né, se tem alguém aqui, não, porque pode ter, ah não, só tem um avo, tem um ultaraptor aí, tem um ultaraptor aí, tem um ultaraptor aí, proteger, se proteger, se enfiando aqui no meio, ainda bem, galera, que a nossa esquina é pra escamuflar, tá aqui bem, mano, mas o sol tá me, tá me entregando, mano, então vamos ficar aqui mais no meio, ó, de mais ou menos, aqui, ó, galera, eu não quero perder esse avo, demorou muito pra fazer essa skin, é uma skin top, mas pelo menos eu vei, né, galera, a skin, save sky, cara, tão descomunica, quando eu tô fazendo barulho muito alto, mano, pra não entregar, mano, eles vão me entregar pra algum dinossauro maior, vamos ver aqui o, esse, 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 aqui, nosso, olha, essa forma tá bem mais alta, ok, tamo até aqui perto, de ficar 100% adulto, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar tudo aqui, né, galera, nocedor, bom, a gente não tá mais com fome, tá, então a gente tá nice safe, bom, deixa eu recuperar aqui, aqui, ouviu? bom, o nosso alossauro é esse daqui, a gente era esse, agora a gente é esse, al, alossauro juvenil, né, aqui o nosso grosso tem 83%, daqui a pouco a gente já pode dar grow, eu e o Uta me viu, e o Uta me viu? oi, acho que ele me viu, me ferrei, mano, se ele me viu, velho, Uta, mano, é muito, transfer, não é bom ficar correndo no túmulo, ele tá vendo tututu, e ae, mano, e ae, e ae, mano, e ae, e ae, mano, ele é amigo, ele não é inimigo, ele tá mandando uma localização, é, tá safe, ele não, ele não, ele não quis me matar, aconteceu isso comigo também, mano, com o Hex, deixa eu ver aqui, eu confiro esse camisão, não, isso aqui é qual? tá de cima? não, a organização, ae, o pra lá, o amizade, beleza, isso aqui, pra lá, o amizade, de boa, é, mano, tá na safe, ele não quer matar a gente, é, então, quer dizer que a gente pode comer aquela cacacinha, rapaz, né, porque o cara deixou, fez amizadinha, quer dizer que é brother, é, mano, são brother, muito bom, galera, bom, galera, esse ave, pensei que é um trike, mas não é um trike, vocês viram, né, que eu já olhei um pouco, e aí, mano, que sensação legal, velho, esse é um amigo, velho, eu vou mandar junto com ele agora, né, galera, ele tá mandando alguma coisa no chat, galera, caramba, mano, é o tamanho do pulo, do, 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 ainda bem que a gente até que ir rapidinho, aqui, a gente até que ir rápido, em alguma coisa aqui, vocês ouviram? tá dando interferência, porque a gente é um animal, interferência dos humanos é horrível, confesso, mas, galera, é muito bom, meu Deus, sou amigo, acho que é o mesmo, né, ah, olha o tamanho do itinho, ela tá me ameaçando, galera, desculpa aí, mano, desculpa aí, ah, mano, ele tá me ameaçando, ah, também tá, mano, filhotinho brabo, velho, ah, mano, meu Deus, ah, peraí, o cara tá me ameaçando, ah, tá me ameaçando, né, bora sair daqui, bora vazar, é, galera, me deu, ah, ah, o que que aconteceu, meu cerato, ah, ai, ai, galera, meu Deus, que susto, eu acho que tá com a skin, conforme, o cerato, mano, o cerato, do nada, é, galera, resetou, mas, pelo menos, a gente ainda é juvenil, né, galera, então, tá bem safe, vou pegar o controle aqui, bom, a gente tá com o joystick de boa, e, bom, galera, quero formar uma atualização, no canal, que agora, galera, a gente tem thumbnail, ou seja, galera, nós vamos ter mais views, a gente tem thumbnail aqui, e, bom, galera, é, eu não vou voltar lá, porque tem um cerato, bolado, que me matou de surpresa, mano, eu levei um susto, não sei você, mas, eu não tava esperando, bom, lá é bem perigoso, é normal, você tá um bichinho lá e morrer, é bem comum, mas, o importante, mano, é que a gente tá vivo ainda, né, entre aspas, vivo, né, porque a gente exetou, aí, mano, bom, é, meu objetivo agora, bom, a gente tá na praia, vamos tentar ocazar alguns gêmeos, né, não, bora pra cá, entrar no meio do mato, isso é meio perigoso, né, galera, então, eu não recomendo, era bom a gente seguir pra praia, ir pra lá, mas, vamos pra cá, vamos subir aqui, né, vamos subir aqui, né, vamos subir aqui, aqui o RB ativa na Antivision, tá bom até pra usar na Antivision, olha só, mas, é bem ruim, do algo, parece que horas são, 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 13 horas, se eu não me engano, é isso, eu só ouvi apenas um, tá, isso pode ser um sinal de alerta, que bom, vocês viram que pra andar pra o teclado, eu não recomendo, é bem ruim, tá, galera, é ruim demais, tá bom, horrível, tá, e, né, galera, estamos aqui de boás, tranquilo, tranquilo de boa, de boa de boa, tranquilo, tranquilo, bom, vamos dar mais pra dentro da floresta, só tem que tomar cuidado, que eu tô com medo do cerato, né, bom, galera, o nome desse alossauro aqui, o nome desse alossaurinho aqui é, desertinho, galera, olha a cor dele, mano, bom, eu adorei essa cor aqui, mas, bom, agora a gente vai subir aqui, eu tô indo enxergar, vamos ativar na Antivision pra enxergar melhor aqui, eu tô enxergando nada, a Antivision dá pra usar de manhã também, galera, pra você socar isso a melhor, tá, que é isso aqui, eu não tô conseguindo enxergar nada, galera, mas, vamos ativar na Antivision do alvo, que é bem boa até, mas do dia o tanca facilmente, né, porque o dia o é feito pra andar de noite, né, bom, mano, é até estranho usar a Antivision de manhã, mano, olha essas sombras, cara, que bonito, sem sombra de dúvidas, galera, é bem legal jogar The Isle, é o melhor jogo, tá na minha lista de melhores, ok, os servidores aí, né, mais cedo, não tô aparecendo direitinho, mas, é só você usar a minha configuração, que não é oficial, não é nenhuma das opções, e a opção 19, né, no max, normalmente é mil, bota 19, assim, você vai aparecer, né, mais rápido, e, bom, a gente tá com fome, vamos tentar achar alguma coisa agora, nossa, 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 esse abracinho que é melhor, quando tiver na Antivision, não, 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 meu Deus, gente, esse sombra bonito, Bom Tem alguma coisa que eu acho que é água Não, 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 só uma pedra Galera, o momento que fica longe do porto é esse, mano É bem ruim ficar longe do porto Mano Eu não vou usar mais antivíduos Porque eu quero visualizar melhor na situação Tá de tarde, tá, galera Bom, dei uma nota pra essa skin do algo E, mano, olha essa fotografia, véi Mano, que bonito, mano Olha essa fotografia É, galera, o sol se foi, tá se falando Galera, eu amo esse jogo Eu adoro esse jogo Bom, galera Eu adorei a fotografia do jogo Olha isso Tem uma torre aí, o porto tá bem aí embaixo dessa torre, se não me engano Bom, galera Então vamos naquela torre ali Aquela torre, o urso já foi lá E eu nunca fui lá Mas vamos, queridos, vídeo já vai ficando por aqui, né Não, não, galera Vamos salvar mais um pouquinho aqui Curtir um pouco esse pôr do sol Ali na montanha, mano Muito legal Já dá pra usar na Antivision E olha só Olha, mano, o pôr do sol é incrível Bom, galera Nesse server tá muito bom Tá muito bom Epa Acho que é do mapa Mano, olha aquelas pedras Entrelaçadas ali na água, mano Que legal, véi Mano, o detalhamento do DI é impecável É muito bonito Só que tem um problema, galera Os realismos estão meio desativados Na verdade, galera, eu não tenho como falar isso Porque eu nunca joguei no realismo Agora não foi esse Ouviram? Isso aqui Tem um bichinho aqui Tá muito escuro, galera Desafaro Bom, galera Eu juro que eu vi um bichinho aqui Só não sei que bicho que é Mas eu juro que eu vi Ó, tô ouvindo Ó, pegadas Pegadas Tem muitos pegados Vamos seguir as aqui Esse avô já chegou Com certeza vai Meu Deus, pistaco O pistaco Desculpa aí, pistaco Mas é teu fim Eu errei Eu errei o golpe Volte aqui Piscita É teu fim, mano Desculpe Mas é teu fim, mano Correio Correio O cara não sei fazer nada Para nos defender É a vida, né Vamos comer agora Vamos comer ele Vamos comer ele Ok Bom, galera Essa foi a caçada Mais fácil Do mundo Foi muito legal Bom, galera Foi bem divertido Jogar The Isle Vamos, queridos O vídeo já vai Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Falou, né, galera Já vou ficando por aqui Porque o vídeo já está bastante Vamos jogar um pouco do Alu Um pouquinho só do Alossauro E eu adorei Bom, a sensação de estar jogando The Isle Com o Alossauro É incrível Muito legal Hoje está de noite Bom Espero que vocês tenham gostado Falou, falou Amizete do Alu Valeu, falou Mais